Fala aí galera, aqui em Faleu Deixa eu só baixar Aqui em Faleu, de novo E eu só vou fazer uma reviewzinha Mas é só pra dar essa jogada linda Eu vou ficar quietinha Faleu Tô gravando um vidinho É uma participação E aí? Como é que você fez isso aqui? Depois eu te ensino Não, esse aqui é você Deixa eu me play Esse é o meu vídeo Porque eu sou o Dino Rô Eu sou o Dino Rô Não O Elias é o Elias Eu sou eu Você revelou sua marca O que? Eu sou o Dino Rô Eu sou o Dino Rô Obrigado por falar que eu sou o Dino Rô 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 Meu celular, minhas regras e meu canal Ei! Eu sou o Dino Rô Não, é meu canal Alguns vídeos eu apareço Esse aqui é o Dino Rô É o Dino Rô Eu sou o Dino Rô É, mas esse foi o vídeo Dino Rô Tchau Dino Rô Dino Rô Tchau